Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho. Nas redes sociais, a Bruna compartilha dicas de beleza, moda e autoestima. Vai, pega assim, vai, faz o coraçãozinho. Ela é modelo plus size e influenciadora digital. Hoje ela veio às compras e encontrou um monte de opção. Mas nem sempre é assim. Muitas pessoas ainda se sentem resistentes, né? A abraçar uma minoria, que hoje em dia nem é tão minoria assim. Tem esse preconceito, infelizmente, mas com certeza a cada dia a gente vai evoluindo e ganhando espaço na sociedade. A dificuldade em encontrar produtos em tamanhos plus size é uma realidade de muita gente. Na moda masculina, os consumidores relatam que as opções são ainda mais escassas. O Renan conta que não é fácil escolher roupas para comprar. É muito complicado, na verdade. A gente não acha, tem poucas opções e quando a gente encontra tem que ser o que serve na gente. A gente não tem poder de escolha, que a gente não pode precisar de última hora. Você está com frio, vai comprar um agasalho, tem que sempre ser uma compra planejada. Se você não se antecipa, muito provavelmente você vai passar frio. Agora a gente tem algumas marcas na cidade que estão cobrindo essa lacuna do mercado, mas ainda é muito pouco, a gente precisa de mais. Pensando nisso, a Cali decidiu criar uma feira com produtos plus size que já acontece há cinco edições em Juiz de Fora. Aqui todas as lojas oferecem produtos plus size, ou seja, com numeração a partir do 44. A ideia é justamente criar uma experiência de shopping, só que com opções para corpos maiores. Você chegar e você poder escolher roupa em qualquer loja, não só naquela que te serve. É você deixar de ser escolhido pela roupa, é você poder escolher a roupa que você quer. Não tem que ficar com o que te cabe, te dá oportunidade de escolha mesmo. Alguns dos lojistas também são consumidores. Eles contam que optaram por trabalhar com esse mercado por uma demanda própria. E eu mesmo sendo plus size, eu senti a falta desse mercado. E a gente vem entrando nesse mercado para poder tentar trazer inovação, umas estampas diferentes, coisas bonitas, para atender o público, que é um público muito deficitário, entendeu? Geralmente o plus size fica com o que resta, com o que sobra, e a gente está tentando trazer estampas, modelos, estilos de roupa diferentes para atender o público. Eu engordei 40 quilos num processo que eu tive em bolia pulmonar, e aí no começo da pandemia eu perdi o meu emprego. E eu vi no plus size uma dificuldade que eu tinha para trazer para as minhas demais amigas e também hoje clientes. Hoje a gente tem a possibilidade de escolher as nossas roupas, e isso é muito importante mesmo assim. E é por isso, eu dou o meu coração mesmo para essa causa. A organizadora da feira afirma que a moda precisa ser inclusiva e acredita que os produtos plus size ainda podem ganhar muito mais espaço no mercado. Então tem uma questão de preconceito, que algumas marcas não aceitam fabricar o plus size. Tem questão de quem não sabe trabalhar também com modelagem, porque nas faculdades ainda não se fala de modelagem plus size. Então é muita questão de erro e acerto. Então tem gente que até começa, mas não vai para frente. E um pouco assim, de má vontade, porque a roupa plus size é mais cara. Não tem como a gente querer pagar a mesma coisa de uma roupa menor na mesma qualidade. Ela provavelmente vai mais plano, vai uma demanda de pessoal mesmo, de pessoa capacitada maior. Então muita gente prefere evitar e trabalha só com aquela moda tradicional que está saturada no mercado. Você vai num shopping, só tem loja com as mesmas coisas e eles estão perdendo a oportunidade de venda. Porque esse daqui foi o único mercado que não parou de crescer durante a pandemia. Obrigada.